No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre uma postagem um pouco misteriosa, né, de Soteudo com o Rafael Carioca, exatamente isso, será que o Rafael Carioca pode voltar para o imortal, para sua casa, uma novela que é antiga inclusive? Vamos falar sobre isso aí agora, mas antes eu quero saber, ou melhor, quero dizer para vocês aí sobre o seguinte, dia 7 de junho nós vamos fazer uma live para arrecadar fundos para o Papo Copeiro, nosso podcast que infelizmente foi devastado aí pelas enchentes, a gente vai deixar uma vaquinha para quem puder participar, ajudando com qualquer valor, o link tem aqui no comentário fixado, também tem na descrição e também tem o QR Code aparecido na tela, então, cara, entrou na vaquinha lá, colocou ali seus dados e fez uma doação, vocês inclusive vão estar participando de um mega sorteio com camisa do Grêmio oficial, mandada direta pelo Grêmio, luva doada pelo Derley, né, também autografada por ele, um livro do Euriculara doado aí pelo resenha do Lelê Pereira e também um kit da Mangues Criativa que vai ser com placas e quadros decorativos do Grêmio, beleza? Então, participa, ajuda a gente e a gente está precisando, em Canoas lá foi devastador. Por isso, vamos lá, vou colocar na tela aqui para vocês o que está acontecendo, o que que aconteceu, o que que tem sobre o Soteudo, que a galera está bem louca, sobre o Rafael Carioca, desculpa, que a galera está bem louca perguntando, meu Deus, o Soteudo, o Rafael Carioca pode vir para o Grêmio, que história é essa? Então, o Soteudo postou uma foto que eu vou colocar na tela aqui para vocês agora, onde ele estava ali, né, colocando a foto de ontem, né, comemorando o gol de ontem, e aí, o seguinte, nesse post que o Soteudo fez, o Rafael Carioca comentou o seguinte, olha isso aqui, deixa eu até diminuir um pouco a tela para vocês conseguirem ver, ó, diminui um pouquinho aqui, para vocês verem, o Rafael Carioca escreveu o seguinte, joga muito, e o Soteudo botou os olhinhos e disse, Grêmio, entendeu? Do tipo, ó, de olho Grêmio, e aí, o que pode ser isso? Está pedindo para ele vir, sabe de alguma coisa, Rafael Carioca que está ficando livre, né, está sempre com aquele problema com o... com o... o Tigres, de não conseguir liberar, de ter que cumprir contrato, e agora ele vai ficar livre para a próxima janela, e Rafael Carioca poderia vir para o Grêmio. Paulinho foi descartado, o Paulinho foi descartado pelo Grêmio, não será jogador do Grêmio, pelo menos até o momento, e o Rafael Carioca poderia ser esse outro volante, o Grêmio vai buscar, pelo menos é o que parece, pelo perfil que a gente está vendo, o Grêmio quer contratar mais um volante, então o Rafael Carioca pode vir, de fato, pode ser o momento, vem de graça, né, não precisa pagar nada, vai estar livre, livre no mercado, paga apenas luvas e salário. Diz aí, o que tu acha, Rafael Carioca, te agrada? Sim ou não? Comenta aí embaixo, quero saber a tua opinião. Beleza, gurizada? Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, e ajuda a gente aí no Papo Copeiro, fazer uma doação de qualquer valor, que vocês vão estar ajudando bastante. Um abraço, valeu, falou e fui!